E no Oeste Paulista, a Polícia Federal apreendeu mais de 900 quilos de maconha em um caminhão que passava ali pela rodovia Raposo Tavares. Pode me dar as imagens. As imagens aí desse caminhão. É esse caminhão que escondia todo o entorpecente. Ele transportava farelo de soja quando foi abordado por policiais federais no pedágio de Presidente Bernardes. Os tabletes de maconha estavam escondidos no fundo falso da carroceria. O veículo teve que ser levado para o pátio da Prudenco para poder retirar toda a carga e também a droga. Os policiais contaram com a ajuda de máquinas e funcionários para descarregar todos os tabletes de maconha. Uma grande quantia, quase uma tonelada de maconha. Informação privilegiada que a inteligência da PF já tinha para fazer a abordagem nesse caminhão. O motorista e um outro homem, que era o batedor, que é aquele que vai na frente para tentar verificar como está todo o cenário, foram presos em flagrante.